O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gladstone Filippo e o curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Saber Direito. E nós estamos, durante essa nossa exposição, nós estamos falando sobre controle do Estado. Na aula passada, nós tecemos comentários sobre a questão da terminologia, nós falamos sobre o controle, sobre as acepções, elementos, classificação. E fechamos a aula falando sobre o controle extrajudicial que o EMP exerce sobre a administração pública. Eu me chamo Gladstone Filippo Santana e sou professor de Direito Administrativo. Hoje, nós vamos dar prosseguimento ao tema controle do Estado. E o assunto de hoje é um assunto que gera controvérsias, é um assunto que vem sendo debatido nas raias do Supremo. É um assunto muito interessante da gente estudar e da gente ficar sempre atualizado em relação a isso. Diz respeito ao controle legislativo e a atuação do Tribunal de Contas. É isso que a gente vai ver agora. Obviamente que eu não vou aqui esgotar o tema relativo ao Tribunal de Contas, porque essa não é a linha de abordagem dessa nossa aula. A nossa linha de abordagem é a atuação no que tange a controle. Então, nós não vamos aqui entrar em detalhes de Tribunais de Contas, de atuação, de composição. Não é isso a ideia. Ok? Vamos começar, então, a ver as questões do controle legislativo. E vamos primeiro entender, em relação ao controle legislativo, vamos entender o conceito, né? Vamos entender o que significa o controle legislativo e vamos ver essas modalidades de controle legislativo. Bom, o nome já nos ajuda, já nos facilita bastante. Controle legislativo é um controle exercido pelo poder legislativo. Ok? Esse controle legislativo, que significa um conjunto de mecanismos colocados sob a responsabilidade dos órgãos do poder legislativo, que controla a função administrativa em relação a dois aspectos fundamentais. Atos de natureza política, atos de função política do Estado e atos de natureza financeira. Então, o controle legislativo é uma espécie de mecanismos de controle afetos ao poder, aos órgãos do poder legislativo. E aí, basicamente, eu estou falando de Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. É um conjunto de mecanismos, de medidas colocadas à disposição desses órgãos, que compõem o poder legislativo, para controlar a função administrativa no que tange aos aspectos político e financeiro. Então, são dois aspectos importantes que a gente precisa ter em mente e que a gente precisa estudar. Certo? O que significa o controle político, né? Controle político é essa fiscalização e decisão sobre atos ligados à função administrativa do executivo e do judiciário. O controle político, ele é um controle que pode ser, assim, entendido como um controle exercido sobre um bloco, o legislativo, sobre as funções do executivo e do legislativo, do judiciário. Todos nós aqui sabemos que o poder legislativo, os órgãos de cúpula do poder legislativo, possuem funções eminentemente políticas. Logo, o controle exercido pelo poder legislativo não poderia deixar de ser um controle político. Quando o legislativo, por exemplo, ele invade competências, essa invasão permitida constitucionalmente, de controle sobre outros poderes, esse controle exercido pelo legislativo sobre os outros poderes tem caráter eminentemente político. Mesmo que a gente consiga enxergar aqui um caráter financeiro, por trás dos bastidores sempre há a questão política incidente. Ok? Bom, dentro da Constituição existem alguns mecanismos de controle político que o legislativo exerce e que a gente precisa estar atento a esses elementos, a esses mecanismos que a nossa Constituição nos presenteou. Primeiro, artigo 49 da Constituição, é o chamado poder de fiscalização. Diz lá, né, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do poder executivo, incluindo os da administração indireta. Esse inciso 10 é um inciso fundamental do artigo 49, que diz respeito a esse controle político que o legislativo exerce. Como a redação é clara, diz que a fiscalização e o controle da administração pública direta e indireta é feita pelo poder legislativo por meio das suas casas, por meio do Congresso Nacional ou por qualquer de suas casas. Em segundo lugar, o chamado poder convocatório que o legislativo tem, previsto lá no artigo 50, que diz assim, A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro do Estado, olha aí, convocar, convocar ministro do Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Olha o grau de importância que a Constituição deu a esse poder político do legislativo. Ele diz que a Câmara ou o Senado tem esse poder de convocar autoridades ligadas à Presidência da República para que elas prestem informações sobre assuntos previamente determinados sob pena de não indo e não justificando incorrer em responsabilidade administrativa, que será apurada mediante os procedimentos administrativos de apuração. Terceiro instrumento, mecanismo de controle político-legislativo, o chamado poder de requisitar informações, previsto no artigo 50, parágrafo 2º da Constituição. Diz lá, o caso na mão do poder legislativo, esse poder de requisitar as informações. Quarto mecanismo, o poder de sustação, artigo 49, inciso 5º. Ao lado do artigo 49, inciso 10, que é a matriz principal desse controle político-legislativo, eu tenho esse inciso 5º aí que eu poderia classificar como o mais importante depois do inciso 10. O inciso 5º, ele diz assim, ó, sustar os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, o que faz a preservação da função legiferante a cargo do poder legislativo. Aqui cabe uma ressalva, e uma importante ressalva. Compete ao legislativo sustar. Sustar significa estancar, paralisar, interromper a eficácia daquele ato. Então, sustar o ato administrativo que exorbite a função regulamentar, que exorbite o poder regulamentar da administração pública. Muito importante a gente frisar o seguinte, a administração pública, dentre os poderes administrativos, e aí é um assunto que eu não vou entrar claramente aqui, mas a doutrina considera como um dos poderes administrativos o poder regulamentar. E o que é o poder regulamentar? É essa prerrogativa de que goza a administração pública de dispor, mediante decretos de execução, mediante atos, regulamentos de execução, sob determinado assunto, afeta a sua área. Então, veja, o poder regulamentar da administração pública, ele é restrito a matérias já estabelecidas em lei. O que a administração pública não pode fazer via ato administrativo é inovar no mundo jurídico. A administração pública, por meio dos seus próprios atos, ela não pode invadir as chamadas reservas de lei. Então, quando um determinado assunto é reservado à lei, ao tratamento acerdado por lei, não pode o executivo editar um ato invadindo essas competências. A função regulamentar é restrita às questões secundárias. Serve para complementar, atuar em lacunas, ela serve para isso, a execução de uma lei. Então, tudo que eu estou falando aqui está dentro das divisões das funções. A função administrativa é uma função secundária, como a gente falou na aula passada, é uma função secundária. A função legislativa é uma função primária. Então, quando o legislativo edita uma lei sobre determinado assunto, compete ao executivo simplesmente complementar ou explicar o conteúdo dessa lei. O executivo não pode, via ato administrativo, falar mais do que a lei disse, porque aí ele estaria exorbitando a sua função regulamentar. Ele estaria falando mais do que a lei. E quando isso ocorre, quando o executivo vai além do que ele poderia ir, aí compete ao legislativo sustar a eficácia desse ato administrativo, que exorbitou essa função regulamentar. Importante também é a gente colocar uma segunda ressalva. A doutrina admite, e aí com uma certa margem de segurança, os chamados decretos autônomos. Esses decretos autônomos, eles são conhecidos e atualmente aceitos pela grande parte da maioria. O que é um decreto autônomo? Decreto autônomo é um ato administrativo que puxa efeitos, que puxa sentido, que traz da própria Constituição o seu sentido. Ele não é um ato que complementa uma lei. O decreto autônomo é um ato que viabiliza o que diz a própria Constituição. Então, ele pula uma etapa. Ao invés da Constituição trazer uma norma programática e a lei falar sobre essa norma programática, o decreto autônomo é um ato regulamentar que busca a sua existência, a sua judicialidade, exatamente na Constituição, não mais na lei. Esses decretos autônomos, eles são aceitos, mas de maneira muito restrita. A própria Constituição traz essas hipóteses de decreto autônomo. É uma situação excepcional e muito restrita. Lá no artigo 84 da Constituição, inciso 6º, a linha A, 84, que é um artigo que fala sobre as competências privativas do presidente da República, inciso 6º, a linha A, diz que o presidente pode editar atos de organização interna da administração pública sem que isso aumente despesa, sem que isso crie ou acabe com órgãos. Então, veja, é possível um decreto sem uma lei anterior que o preveja, um decreto sem uma lei anterior, mas desde que esse decreto autônomo puxe eficácia direta da Constituição e trate de organização interna da administração pública sem criar ou extinguir órgãos ou sem aumentar despesa. Uma segunda hipótese de decreto autônomo ocorre nos casos em que cargos públicos que só podem ser criados e extintos por lei, em uma determinada situação, quando o cargo é declarado vago, aí o decreto pode diretamente extinguir o cargo. É uma exceção própria da Constituição, a extinção de cargos previamente declarados vagos pela Constituição. Então, recapitulando, duas hipóteses de decreto autônomo, decretos que não buscam fundamento na lei e sim na própria Constituição. A possibilidade de organizar a administração pública sem que isso crie órgão, sem que isso ocasione a extinção de órgão ou sem aumentar despesa, ou na hipótese de declarar, extinguir cargo público desde que declarado vago anteriormente. Ok? Muito bem. Voltando aos mecanismos de controle político do Legislativo. O quinto mecanismo é o controle político exercido pelas comissões parlamentares de inquérito. Prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Diz lá, né, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao MP para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Eu aqui não vou também discorrer sobre o funcionamento das CPIs, mas eu quero deixar claro que a CPI é um mecanismo importantíssimo de controle político do Estado feito pelo Poder Legislativo. A CPI, ela não é exclusivo do Congresso Nacional. É possível a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito em qualquer casa parlamentar de qualquer ente federado. Então, eu tenho CPI estaduais, CPIs municipais, não é uma exclusividade do Congresso Nacional, da União Federal. Certo? Muito bem. Por fim, para a gente concluir essa parte dos mecanismos de controle interno, mecanismos de controle político do Legislativo, eu tenho também a questão das decisões, algumas decisões e algumas autorizações dos atos do Executivo sujeitos ao controle do Legislativo. É como se ele estivesse pedindo permissão para que pudesse atuar daquela maneira. O que eu quero que vocês percebam é exatamente essa influência de um poder no outro. Necessário? Previsão constitucional. Então, esse sexto mecanismo aqui, ele diz o seguinte, que o Legislativo, em determinadas situações, ele precisa autorizar que o Executivo produza um ato. É como se estivesse pedindo uma licença para que pudesse agir assim. E a gente encontra essas autorizações espalhadas pelo artigo 49 e 52 da Constituição. Por exemplo, 49 e 1, 2, 4, 12, 14, 17, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Eu só, para a gente fechar esse entendimento, eu só queria trazer uma decisão muito interessante do Supremo, na DIN 775, a DIN 775, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em que um determinado Estado da Federação, ele editou uma lei em que o Parlamento tinha que autorizar o Executivo, o chefe do Executivo, podia autorizar o chefe do Executivo a se ausentar do país por prazo determinado. E, na verdade, o ministro, na decisão do acordo, ficou estabelecido que esse prazo não pode ser prazo determinado. Esse prazo tem que ser o prazo que consta na Constituição. Por simetria, o Parlamento tem que adotar o mesmo entendimento, o Parlamento Estadual tem que adotar o mesmo entendimento do Parlamento Federal, mesmo entendimento do Congresso. É o que está na Constituição. Por simetria, eu aplico a mesma regra. Então, diz assim, ó, importante essa decisão. Diz assim, a Carta da República, em seus artigos 49, inciso 3º e 83, dispõe ser da competência do Congresso Nacional autorizar o presidente e vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência for por período superior a 15 dias. Então, se o presidente e o vice tiverem que se ausentar por mais de 15 dias, compete ao Congresso autorizar essa ausência. Aí ele continua. afronta os princípios da separação dos poderes e da simetria disposição de Constituição estadual que exige a prévia licença da Assembleia para que o governador e o vice-governador se ausentem do país por qualquer prazo. Ou seja, nessa decisão, o Supremo deixou claro. Olha, por simetria, tem que se aplicar as regras da Constituição. A Constituição estadual não pode prever condição que não conste na Constituição pela aplicação do princípio da simetria. Ok? Nesse momento, vamos fazer a primeira pergunta, vamos chamar a primeira pergunta dos nossos alunos e vamos responder essa pergunta. Vamos lá. Existem diferenças entre tribunais de contas municipais e tribunais de contas dos municípios? Muito bem. Essa é uma dúvida que permeia a doutrina administrativa e que a gente vai esclarecer adequadamente agora. Eu vou voltar no assunto depois, mas eu não vou deixar isso em branco agora. A pergunta dele foi, se há alguma diferença entre tribunais de contas municipais e tribunais de contas dos municípios? Sim, há uma diferença em relação a esses conceitos. A Constituição da República Federativa do Brasil, a partir de 1988, ela proibiu, lá no artigo 31, ela proibiu a criação de novos conselhos e tribunais municipais. Então, os que tinham até aquela ocasião, permaneceram. Só existem dois municípios no Brasil que têm tribunal próprio. É o município do Rio de Janeiro e o município de São Paulo. Então, só o município do Rio e o município de São Paulo dispõem de tribunais de contas próprios. Agora, a Constituição não impediu que os estados criassem tribunais de contas municipais. Olha a diferença. Tribunal de Contas do município é aquele tribunal de contas próprio daquele único município. Tribunal de Contas Municipal é um órgão colegiado que toma conta das contas dos municípios daquele estado. Então, há uma diferença entre as nomenclaturas. E os tribunais de contas dos municípios, não há vedação constitucional para a sua criação. Hoje, nós temos, por exemplo, o estado do Ceará, que tem tribunais de contas municipais. Hoje, a gente tem, por exemplo, dos municípios. A gente tem, por exemplo, o estado da Bahia, que também tem os tribunais de contas dos municípios. É um tribunal de contas que cuida de toda a área dos entes municipais. E não um tribunal para cada município. Esse, só existem dois no Brasil. Tá legal? Muito bem. Vamos seguir, então. Já que o assunto foi tribunal de contas, vamos entrar, então, na questão do controle financeiro do estado. É outro controle, é outra vertente colocada à disposição do legislativo. Quem exerce o controle financeiro é o poder legislativo. E esse controle financeiro, ele envolve questões ligadas à parte contábil, à parte financeira, à parte orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federados. O controle financeiro é o controle exercido pelo poder legislativo, sobre a administração pública, poder executivo, sobre o legislativo e sobre ele mesmo. É possível, então, que haja controle financeiro do legislativo sobre ele mesmo. Olha que interessante. Nessa situação em que o próprio poder legislativo se controla, eu não estou diante de um controle externo. Eu não estou diante de um controle feito de um poder sobre o outro. Eu estou diante de um controle interno. Então, o controle financeiro que o legislativo exerce sobre ele mesmo é um controle interno. Ao passo que o controle financeiro que o legislativo exerce sobre os outros poderes, esse sim é um controle externo. E olha, controle externo financeiro é uma prerrogativa própria do legislativo. Nenhum outro poder pode controlar financeiramente o outro poder que não seja o próprio legislativo. Só ele tem essa função constitucional de controle financeiro externo. Mas, o controle financeiro interno, como nós vimos na aula passada, pode ser feito por qualquer dos poderes. Pelo executivo tem órgãos de controle financeiro interno. Judiciário tem órgãos de controle financeiro interno. Mas o financeiro externo, só o legislativo exerce sobre os demais poderes. Nós vimos aqui também que a abrangência desse controle financeiro é interno e externo. Vimos isso. Nós vimos também as áreas fiscalizadas. Contábil, financeiro, orçamentário, área operacional e patrimonial. E a natureza desse controle, que é um fato importantíssimo. Que tipo de objeto se submete ao controle financeiro pelo poder legislativo? O legislativo avalia, na conduta estatal, avalia a legitimidade dos atos, a legalidade dos atos, a aplicação de subvenções, a economicidade e a renúncia de receitas. Então, são cinco aspectos da atuação administrativa que o legislativo exerce controle financeiro. Exerce controle sobre esses cinco aspectos. Não só financeiro, perdão. Mas exerce controle sobre esses cinco aspectos. Aspectos dos atos ligados a legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e a renúncia de receita. Nós vimos que legalidade é o confronto do ato com a lei. Legitimidade é a parte que envolve questões de mérito. Além de legal, o ato tem que atender demandas morais. O ato tem que ser também moralmente aceito. A questão da economicidade é a adequação entre custo-benefício. Isso é uma análise feita pelo legislativo quanto a adequação custo-benefício da aplicação de recurso público. No que tange à aplicação de subvenções, o legislativo percebe se, naquela lei orçamentária, está destinado pelos recursos, estão destinadas verbas para determinadas áreas, como consta nas leis orçamentárias. Então, o que compõe o orçamento? Receitas e despesas. E determinadas leis prevêem que algumas receitas têm que ser aplicadas em determinadas áreas. A aplicação de subvenções é a verificação se essa receita está sendo aplicada naquela devida área. E, por fim, renúncia de receita. Renúncia de receita é um assunto que é tratado na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101 de 2000, que configura um ponto de auditoria, um ponto de verificação do legislativo quanto à questão financeira, quanto à questão orçamentária do Estado. Muito bem. Vamos começar a falar agora sobre o Tribunal de Contas. E aí é um assunto que a gente precisa tecer comentários, verificar o que a doutrina hoje em dia tem considerado, questões muito importantes em relação ao Tribunal de Contas. Importante a gente colocar a princípio o seguinte, o Tribunal de Contas não é uma pessoa jurídica. O Tribunal de Contas é um órgão. O Tribunal de Contas, a atuação do Tribunal de Contas, pela Constituição de 88, a Constituição cidadã, a Constituição social, pela Constituição de 88, essa atuação, o leque de atuação do Tribunal de Contas foi muito ampliado. Isso não é só aqui no Brasil. O fato ocorreu em quase todos os países do mundo. Então, o Tribunal de Contas tem a aplicação, a abrangência, muito ampla em relação aos aspectos de controle que a Constituição colocou a seu cargo. É importante frisar também o seguinte, o Tribunal de Contas, a gente vai ver isso já já, aqui no Brasil, ele nasceu, ele foi criado, ele teve corpo a partir de 1890, por ato do então jurista Rui Barbosa, estabeleceu aqui no Brasil, em 1890, o embrião dos Tribunais de Contas. E o Tribunal de Contas, como eu disse anteriormente, o Tribunal de Contas, ele é um órgão, um órgão que tem como função auxiliar o poder legislativo no que pertine às questões financeiras. Não só às questões financeiras, mas também às questões ligadas à legitimidade, legalidade dos atos administrativos. A aplicação de subvenções, economicidade, renúncia de receita, está mais afeta a questão financeira agora. Legalidade e legitimidade já escapa um pouco a questão financeira, envolve aspectos mais avançados do que isso. Nesse sentido, o Tribunal de Contas, ele tem uma atuação auxiliar, auxiliar ao Parlamento. O Tribunal de Contas, nesse sentido, atua junto com a Casa Parlamentar, nesse exercício árduo de controle de legalidade, de legitimidade, de economicidade, de aplicação de subvenções e de renúncia de receita. A discussão que eu quero colocar aqui é a seguinte, nós temos o hábito de aprender nas faculdades que o Tribunal de Contas é um órgão que pertence ao poder legislativo. E aqui eu quero colocar a minha opinião dizendo o seguinte, na verdade, o Tribunal de Contas não é um órgão do poder legislativo. legislativo. Em nenhum momento a Constituição estabeleceu isso. A Constituição não fala que integra o poder legislativo o Tribunal de Contas. Ela não diz isso. A Constituição diz que o Tribunal de Contas é um órgão que auxilia o Parlamento, mas não o compõe. Então, qual é o meu entendimento? O Tribunal de Contas é uma instituição pública independente, independente de qualquer outro poder. O Tribunal de Contas não está ligado diretamente ao poder legislativo. Aqui no Brasil não há essa previsão constitucional. Lá em Portugal, por exemplo, o Tribunal de Contas de Portugal é um órgão do poder judiciário, porque isso está lá na Constituição. Mas aqui, aqui em nosso país, não. Aqui no Brasil, Tribunal de Contas, a meu ver, e aí eu tenho muita liberdade para dizer que uma grande professora, Odete Medawar, de Direito Administrativo, também tem essa posição. O Tribunal de Contas não é um órgão do legislativo, nem do judiciário, embora tenha o nome tribunal. O Tribunal de Contas é um órgão, é uma instituição pública independente, autônoma de qualquer desses poderes constituídos. Vamos dar uma olhadinha agora na pergunta do aluno e vamos responder dentro desse contexto que a gente acabou de ver agora. Considerando a competência do TC, é certo afirmar que ele mesmo é imune ao controle financeiro? É uma questão também que a própria lei orgânica do Tribunal de Contas responde. A lei orgânica do Tribunal de Contas, lei 8.443, ela prevê que, veja, o Tribunal de Contas, sendo o órgão competente técnico pela feitura desse controle, o Tribunal de Contas estaria imune ao controle financeiro? Obviamente que não. Nenhuma instituição brasileira, nada em nosso país está imune ao controle de aplicação de receitas, mesmo o que tem a competência constitucional de fiscalizar os outros. Então, o Tribunal de Contas está sujeito à fiscalização financeira, contábil, orçamentária, do próprio parlamento. É o parlamento que exerce essa função de controle financeiro do Tribunal de Contas. Então, ninguém, absolutamente ninguém, que de alguma forma administre, gerencie, manipule, guarde dinheiros públicos, está imune ao controle financeiro que é feito pelo parlamento com o auxílio do Tribunal de Contas. Ok? Muito bem. Em relação às atuações do Tribunal de Contas, aí a gente vai precisar, mais uma vez, nos socorrer da nossa querida Carta Magna. Lá no artigo, o Tribunal de Contas, ele é um órgão que é tratado em, basicamente, dois grupos de artigos na Constituição. No artigo 31, que fala da fiscalização dos entes municipais. E no artigo 70 ao 75 da Constituição, eu tenho uma previsão mais abrangente dos tribunais de contas. E aí a gente estuda tribunais de contas por essas duas partes constitucionais, 31, 70 ao 75. O artigo 71, que talvez seja o mais importante desses artigos que eu acabei de mencionar agora, ele cita, nos incisos 1º e 2º, duas atuações fundamentais da nossa Corte de Contas. Lá no inciso 1º, lá no inciso 1º, o artigo 71 fala da atribuição do Tribunal de Contas de apreciar as contas anuais prestadas pelo chefe do Executivo. Está lá, no artigo 71, inciso 1º. No artigo 71, inciso 2º, o termo apreciar já não está, está julgar. Então, são duas colocações interessantes. No 71, 1º, aparece a palavra apreciar. No 71, 2º, aparece a palavra julgar. Como é que a gente interpreta isso? Da seguinte maneira. O 71, inciso 1º, fala de uma competência meramente opinativa, técnica, do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, então, no 71, 1º, aprecia as contas anuais prestadas pelo chefe do Executivo e emite um parecer prévio, que eu já vou falar sobre esse parecer prévio, mas emite um parecer prévio. No 71, 2º, o Tribunal de Contas não aprecia, ele julga a conta dos administradores. Então, o 71, 2º gera a possibilidade de uma punição, de uma multa, de qualquer outra penalidade. O 71, 2º, da Constituição, que fala das atribuições do Tribunal de Contas, é um inciso, é uma atribuição de caráter condenatório. Ele julga e condena. E essa condenação é uma condenação de mérito. Essa condenação, como é feita dentro de um conjunto de mérito, ela só pode ser contestada judicialmente por uma questão de legalidade. Essa decisão do 71, 2º, do Tribunal de Contas, goza de uma certa definitividade. Por que análise de mérito? É uma análise técnica, é uma análise política, porque é feita por um órgão de auxílio ou legislativo. Mas também é uma análise técnica. Ficou claro essa questão, então, do apreciar e do julgar. Muito bem. No que se refere ao parecer prévio, aqui vem uma discussão muito interessante, que está batendo as portas do STF, do nosso querido Supremo, nesse exato momento histórico do Brasil. O que é o parecer prévio? O parecer prévio é um documento onde consta a análise técnica elaborada pelo Tribunal de Contas, sobre as contas do chefe do Executivo. Esse parecer prévio, ele permite uma harmonização entre as dimensões de controle externo, controle político de um lado e o controle administrativo técnico do outro. O parecer prévio é elaborado por um órgão técnico, que é o Tribunal de Contas, sujeito a julgamento pelo Parlamento, a Casa Parlamentar. Tribunal de Contas julga, aprecia, emite um parecer. Esse parecer prévio, ou nome prévio, é submetido ao Legislativo, à Casa Parlamentar, e ela, sim, tem o poder de considerá-lo ou não, de aceitá-lo ou não, de rejeitá-lo ou não. É a Casa Parlamentar que faz essa conclusão, emite essa opinião conclusiva. O ponto interessante que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte. A Constituição deu tratamentos diferentes a esse parecer prévio. Lá no artigo 31 da Constituição, que fala da fiscalização dos municípios, os termos são os seguintes. Eu vou ler. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ou do município, ou dos conselhos tribunais de contas dos municípios, onde houver. O que significa? Perdão, só saiu aqui um pouco. Tá. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito, deverá, que deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços do membro da Câmara Municipal. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte, essa disposição quanto à natureza de aprovação do parecer prévio só consta para o parecer prévio dos municípios. Isso não consta no artigo 71, inciso 1º. Lá no 71, inciso 1º, não há, vamos dizer assim, uma deliberação especial quanto à aprovação desse parecer prévio. O parecer prévio, ele é submetido ao parlamento, tanto nos municípios quanto nos estados e na União Federal, mas o tratamento quanto à deliberação é diferente. O tratamento quanto à deliberação é diferente. Lá nos municípios, o parecer prévio, para que ele possa ser rejeitado, são necessários dois terços da Câmara Municipal dispondo em contrário. É uma regra especial que a Constituição deu às contas, ao parecer prévio municipal. Significa dizer o seguinte, vamos dar uma outra interpretação a ele, né? Significa dizer o seguinte, que o parecer prévio das contas municipais do prefeito, por exemplo, tem uma deliberação minoritária. Ele goza dessa prerrogativa. Significa dizer que, se um terço da Câmara aprovar, ele está aprovado, ou seja, deliberação mínima do parecer prévio. Essa deliberação, essa regra de deliberação, não consta no 71. Essa regra de deliberação é própria do município. Esse é um dado importante. Essa é uma questão importante a gente entender. Esse parecer prévio no município só deixará de prevalecer se dois terços rejeitarem. Dois terços da Câmara. Ou seja, deliberação mínima. Se um terço aceitar, é porque está aprovado o parecer prévio. Uma segunda questão interessante é a seguinte. Esse parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, e aí envolve tanto a questão federal, estadual, quanto a questão municipal, a dúvida é, ele tem caráter vinculante? Significa dizer o seguinte, Quando o Tribunal de Contas emite um parecer prévio sobre as contas de um determinado agente político, e nesse parecer há a determinação de rejeitar as contas desse agente político, já começa a surtir efeito desde lá, ou é necessário que o Parlamento aprove ou rejeite o parecer prévio, para que assim possa surtir efeitos. A dúvida é pertinente porque não existe na Constituição um prazo para que a Casa Parlamentar possa apreciar esse parecer prévio. Não há esse prazo. Então, nesse sentido, Há muitas discussões sobre a natureza desse parecer prévio, os efeitos que ele provoca logo assim que ele é editado. O parecer prévio produz efeitos desde já, ou é necessário que a Casa Parlamentar aprecie primeiro, para só então produzir efeitos? A Procuradoria-Geral da República tem um posicionamento. O próprio ministro Dias Toffoli tem um posicionamento parecido com a PGR, mas me parece que a tendência do Supremo não é acompanhar esse entendimento da PGR nem do ministro Dias Toffoli. A PGR entende que, pela expressão constante na Constituição, está lá, está dizendo assim, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do prefeito só deixará de prevalecer. Só deixará de prevalecer significa, na interpretação da PGR, que ele produz efeitos desde já. Só deixará de prevalecer. Só, o entendimento é que ele já começa a produzir efeitos. E aí, os efeitos podem ser interrompidos ou não, dependendo da Casa Parlamentar. Essa posição da PGR não me parece que irá prevalecer no julgamento feito pelo Supremo, que virou repercussão geral, está dentro desse RE 597362, recurso extraordinário 597362, que ganhou repercussão geral e que será apreciado em breve. Ainda está em pedidos de vista. Então, significa que a PGR tem um posicionamento. Desde o início, o parecer prévio já começa a produzir efeitos, independente da avaliação da Casa Parlamentar. Outra corrente do próprio STF, que parece que tem mais adeptos, que parece que vai prevalecer, que já tem um precedente no próprio STF, diz que o parecer prévio não surte efeitos até que seja aprovado ou rejeitado pela Casa Parlamentar, ou Câmara, ou Assembleia, ou Congresso Nacional. Então, quem tem a competência constitucional para rejeitar as contas do chefe do Executivo é o Parlamento, não é o Tribunal de Contas. O trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho técnico. Ele não julga a pessoa, ele julga a conta. Significa dizer, então, que o Supremo tem um posicionamento diferente. Ele acha que só a partir do julgamento dado pelo Parlamento é que o parecer prévio tem efetividade. Na verdade, qual é a repercussão que isso tem? Porque, veja só, uma das causas de inelegibilidade do agente político é a rejeição das contas. Se ele tiver as contas rejeitadas, ele se torna inelegível. Muito bem, se eu entendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas já começa a produzir efeitos, significa dizer que, desde já, ele se torna inelegível. Por outro lado, se eu entendo que o parecer prévio só tem efeitos a partir do julgamento dado pelo Parlamento, significa dizer que, entre esse tempo, que não há uma previsão certa na Constituição, o agente político estaria liberado para concorrer em determinada eleição. As contas ainda não estariam rejeitadas. Como eu disse, a tendência é que o STF se pronuncie, nessa repercussão geral, se pronuncie pelo caráter meramente opinativo do parecer prévio. Se pronuncie pela necessidade do Parlamento estar aprovando e não surtir efeitos até que a Casa Parlamentar emita uma decisão. Me parece que é essa a tendência que o STF está caminhando. Importantíssimo essa questão do parecer prévio. É uma noção que a gente não trabalha muito nas faculdades, mas que é muito importante a gente entender, que envolve outros ramos do direito, o direito eleitoral, como a questão da ineligibilidade, envolve questões de direito constitucional e, basicamente, atuações e atribuições do Tribunal de Contas. Ok? Muito bem. Bom, um outro assunto importante em relação a esse controle do Tribunal de Contas é em relação às contas das entidades do terceiro setor. O que são entidades do terceiro setor? O terceiro setor, no que tange à prestação de serviço público, é uma parte estrutural não pertencente à estrutura da administração pública, mas que atua em colaboração, ao lado da administração pública. Esse terceiro setor, ele é formado, basicamente, por organizações sociais, os CIPs e o Serviço Social Autônomo, que é o Sistema S. A questão é, esse terceiro setor também se submete a controle pelo Tribunal de Contas? Óbvio que sim. O artigo 70, ele é extremamente amplo no que tange a esse controle. No artigo 70, caput, e parágrafo único, diz lá, né, que o controle exercido pelo Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas envolve qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que, de qualquer maneira, arrecade, administre, gerencie bens e dinheiros e valores públicos. Então, obviamente que uma OS e uma OSCIP, como elas têm recursos públicos alocados, elas recebem recursos públicos, é uma das características desse terceiro setor, esse recurso público também tem que ser fiscalizado pelo Tribunal. Mas, a doutrina majoritária entende que essa fiscalização e esse controle feito nas entidades do terceiro setor não é uma fiscalização e um controle direto. Ao contrário, é um controle indireto. Primeiro, a OS e a OSCIP presta contas à unidade administrativa que celebrou o convênio, termo de cooperação ou contrato de gestão. Depois, é a unidade administrativa que dá esse supedâneo financeiro ao Tribunal de Contas. Então, no que pertine à atuação do Tribunal de Contas em relação ao controle financeiro do terceiro setor, a gente pode dizer com tranquilidade que trata-se de um controle indireto dessas contas, não um controle direto dessas contas. Bom, vamos então a terceira pergunta dos nossos alunos. Controle exercido pelo TC abrange apenas aspectos financeiros? O controle exercido pelo Tribunal de Contas não abrange apenas aspectos financeiros. Como a gente falou aqui, esse controle feito pelo Tribunal de Contas abrange questões de legalidade, questões de legitimidade. Pode ser que o Tribunal de Contas interfira no controle do mérito? É possível. É possível que o Tribunal de Contas, em uma questão de legitimidade, como está na Constituição, possa, de uma maneira ou de outra, tangenciar o mérito administrativo. Isso acontece quando um ato é considerado imoral, quando um ato transita naquela zona intermediária dos conceitos jurídicos determinados. E aí o Tribunal de Contas, ele tem essa competência condicional de avaliar não só a questão financeira, mas também a questão da legalidade dos atos e da legitimidade dos atos. Na nossa penúltima aula, nós vamos falar sobre o controle dessa legalidade, no que tange a admissões e aposentadorias. Então a gente vai ver que esse controle, vamos reforçar essa ideia, de que esse controle não se restringe a aspectos meramente financeiros. Ok? Muito bem. Nós já vimos a questão da natureza do TC e do Tribunal de Contas e é importante agora a gente definir também a natureza da atuação do Tribunal de Contas. Ou seja, essa atuação do Tribunal de Contas, ela é uma atuação de caráter judicial, as decisões do Tribunal de Contas são decisões jurisdicionais ou são decisões meramente administrativas. Veja, corrente majoritária entende que a jurisdição de cunho definitivo fazendo o res e o dicata coisa julgada definitiva é própria do Poder Judiciário, é monopólio do Poder Judiciário. O Brasil adotou o sistema de jurisdição una, onde só o judiciário pode emitir decisões de caráter definitivo. O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35. No entanto, no entanto, existem certas decisões do Tribunal de Contas que ganham um ar mais jurisdicional, principalmente quando ele está julgando as contas de determinada autoridade. E aí ele pode aplicar penalidades. Nesse sentido, é uma atuação jurisdicional? não, ela tem a aparência jurisdicional, mas continua sendo técnico-administrativo. A diferença é que nessa situação o mérito não pode ser controlado pelo Poder Judiciário. A decisão de mérito no que tange a aplicação de penalidade à autoridade feita pelo Tribunal de Contas é uma atuação definitiva. Mas, em linhas gerais, a natureza da atuação do Tribunal de Contas é uma atuação administrativa, porque não tem caráter de definitividade, não tem o caráter de imutabilidade dos efeitos e não tem a força da coisa julgada da rézio de cata própria do Poder Judiciário. Muito bem. Deixa eu dar uma... Ah, sim. Quando a gente mencionou o caput do artigo 70, a gente falou aqui sobre a questão dos dinheiros públicos, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas que arrecade, gerencie, administre bens, valores e dinheiros públicos. Uma situação interessante que é colocada pelo professor José dos Santos Carvalho Filho é em relação a empresas estatais, sociedades de economia mista ou empresas públicas que atuam de maneira comercial no mercado. Por exemplo, uma Petrobras. A Petrobras, ela não tem basicamente dinheiro público. A Petrobras, ela tem recursos oriundos das suas atividades comerciais. Nesse sentido, entende o iminente professor que esses recursos privados estariam imunes a esse controle do TC. O Tribunal de Contas, ele controla não dinheiros privados oriundos da atuação comercial das empresas estatais, e sim repasses públicos. Basicamente, é isso. Esse é o entendimento do professor José dos Santos Carvalho Filho, pelo qual eu corroboro. Ok? Muito bem. Na aula de hoje, então, a gente tratou do poder legislativo sendo responsável pelo controle político e financeiro. Falamos das atribuições da natureza, da atuação, falamos do Tribunal de Contas e, principalmente, colocamos aqui duas questões importantíssimas. A primeira, que o Tribunal de Contas é uma entidade, uma instituição, não é uma entidade porque não tem personalidade jurídica, mas é uma instituição estatal independente, não está ligada a nenhum poder. Ok? Ele presta auxílio ao legislativo. E a outra questão muito interessante que a gente tratou aqui é da natureza do parecer prévio. A gente viu que há um tratamento diferenciado, há uma regra de deliberação própria dos municípios que não há na União Federal. E mais do que isso, mais do que isso, o parecer prévio para a corrente majoritária do STF, que é o que me parece será decidido dentro em breve, que não goza de caráter vinculante a esse parecer prévio, e sim apenas técnico opinativo. Ok? Muito bem. na próxima aula nós vamos tratar de licitações de consórcios públicos e da atuação sob a ótica do Tribunal de Contas. Eu vou trazer aqui para vocês alguns casos interessantes do Tribunal de Contas para a gente poder analisar e tecer comentários, aspectos gerais sobre licitações e consórcios públicos. Muito obrigado, até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba sts.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti